Calcanhar, vai chegar na velocidade, o Pará, jogada é boa, cruzamento, toque de cabeça! Gol! Mola pra grande área, sobrou a boa chance do Zeca por cima! Gol! Partiu o Patrick, soltou a bomba pro gol! Aí o Léo Arthur, partiu com a perna direita! Partiu, Léo Castro! Partiu, Gustavo Salomão no travessão e ele erra! Renan Diniz, partiu, na cobrança e o gol! Tá aí o De Paula, De Paula e o gol! Autorizado com a canhota e o gol! Do Léo Ceará e ele faz! Com a bola do retorno à elite, pro São Bernardo, Gionotti, bateu! Gol! Viva o São Bernardo!